Enxame de calcinhas, casa liberada Cheirinho de sexo, só mina safada Invictus e Senna e nós não valemos nada Elas querem carinho e a gente só quer Tão aqui desde manhã só de calcinha e sutiã E tão fumando do bom, borrando véu de batom Não sou nem e um Don Juan, mas confesso que tenho o dom De deixar elas molhadas quando compõem o refrão Aumenta o som que o neguinho é pressão Degustando em privê e elas descendo até o chão Bate, bate o bumbum no chão, não para, não para não Dedo na boca faz cara de santa, mas santa elas não são Partiu pro pega-pega, é o preferido delas Hoje eu tô tipo um eba, não há disposição das evas O playground é pra elas, muito bom vira festa Loucura seminua das bandida, made in Vegas Renan se pega, 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 mas não se apega Rebola, senta e quica, mas fica na cautela Me beija que o sangue acelera Vê pros quando esconde e me alegra Vê que eu te que já tô fervendo Tira esse biquíni, já era Já era Um chame de calcinhas, casa liberada Cheirinho de sexo, só mina safada Invictus e Senna e nós não valemos nada Elas querem carinho e a gente só quer Vem que vem comigo, vem curte nossa vibe Vamos tirar onda e curtir uma sacanagem Na house sou as gata, no bolso as numerada Vem aqui pro playground divertir sua safada Traz duas amiguinhas, daquelas bem danadas Vou te fazer pirar e viciar na minha pegada Loire mora na levada, ruivinha sarada E também tem japonesa toda mal intencionada Cê pode crer parceiro, burguesa que é mato Consta as mina pros firma top, ela Sabrina Sato Dançando faz espetáculo no espelho do quarto Seduzindo brinca comigo, jogando chandão pro alto Fazendo caras e bocas, aos poucos tirando a roupa Seu vestido é incrível, mas sem ele é outra coisa Sorri, me beijo na boca, além de gostosa bem louca Apaga a luz e vem quente, que a gente brinca, a noite toda Me chame de calcinha, casa liberada Cheirinho de sexo, só mina safada Invictus e Senna e nós não valemos nada Elas querem carinho e a gente só quer A gente brinca, mas não é brincadeira Bebe água colorida e só pensa em besteira As mina é baladeira, fã da bagaceira Whisky na fogueira e que comece é zoeira Danadas Beijo é minha boca viciada, safada Tô louco pra te deixar pelada Molhada com a bunda marcada de tapa Do vira-lata com cordão de prata Que gasta muito e não vale nada Troca o amor por balada Se liberta e relaxa, fuma o beck e viaja Rebola essa bunda e me mata de vontade Se você quiser, nojenta pro guate, só sai amanhã Faz um love, fuma um weed, made em Amsterdã Dijon, tex, neon, combinando com seu batom Apaga a luz e... que eu adoro esse som Gata, tiro sutiã com a calcinha Faço questão de tirar com a boca e acender o CTzão Um chame de calcinha, as casas é liberada Cheirinho de sexo, só mina safada Vivi que pus o CN, nós não valemos nada Dela esquerda e carinha, cheirinho de soca